Música Namora cuia foi namora Até quando tamo a se espetar No princípio tudo ta com o Emílio Virou novo e tudo ta pipoca Fevereiro quando ta chegar Telefone tamo a guardar Depois do dia 14 passar pego no fone Pra mensagem mandar Amore, bate se forte Amore, cheia morroide Amore, esta bem morrer Amore, não vestime ver Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Música 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 Música